Olá, as aulas do Saber Direito desta semana são sobre redação jurídica e linguagem forense. O professor Carlos André Nunes ensina as formas de redação usadas em um processo e também a aplicação na nova ortografia. Você não pode perder. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto, arroba stf.jus.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu me chamo Carlos André, sou especialista em redação jurídica e advogado. E nesta semana nós vamos falar no Saber Direito a respeito de um dos assuntos mais importantes e mais intrigantes do mundo jurídico, que é a chamada redação jurídica e o chamado português forense. Dois assuntos bem diferentes. Redação jurídica tem um aspecto e português forense, outro completamente diferente, sobre o qual nós iremos falar nessas cinco aulas. Bem, na primeira aula, na aula de hoje, nós iremos discutir com vocês a respeito do que vem a ser especificamente a redação forense, qual a definição de redação forense, qual é o aspecto prático desse assunto e da mesma forma também discutiremos sobre o chamado português forense ou português jurídico também. Na segunda aula nós iremos falar a respeito da chamada narração jurídica dentro da teoria tridimensional do direito. de maneira muito prática, obedecendo inclusive ao que coloca o novo CPC no artigo 319. Na terceira aula, nós iremos falar a respeito da chamada descrição jurídica, outro momento muito importante dentro do aspecto do português jurídico e da redação forense. Posteriormente, iremos comentar na quarta aula sobre o que é argumentação jurídica, o que vem a ser o aspecto de argumentação e também de injunção jurídica. E, por fim, vamos discutir a respeito da novíssima ortografia da língua portuguesa, o acordo ortográfico da língua portuguesa que já está em vigor em Portugal e que vai entrar em vigor no Brasil já em janeiro do ano que vem e que vai modificar completamente a ortografia de algumas palavras segundo a utilização do português jurídico. Pois bem, vamos lá então. Nós iremos discutir agora sobre o conceito de redação jurídica, o que vem a ser redação jurídica. Nós, que somos operadores do direito, que somos juristas, nós pensamos de determinada forma, de determinada maneira. E essa maneira, como vamos pensar, é que vai fazer com que haja materialização desse pensamento. Nós observamos, por exemplo, que aquele que vai fazer uma prova de concurso público, por exemplo, ele vai fazer a chamada dissertação argumentativa. E essa dissertação, chamada dissertação argumentativa, é bem diferente. O senhor se lembra muito bem que é lá a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e todas elas com base especificamente numa lógica que vem lá do ensino médio. Nós, juristas, pensamos de uma forma, eu diria, peculiar. A nossa lógica de pensamento era estabelecida exatamente pela lógica de uma teoria chamada teoria tridimensional do pensamento, que Miguel Reale colocou, aqui no Brasil, muito bem, como chamada teoria tridimensional do direito. E o que significa essa teoria tridimensional do pensamento, essa teoria tridimensional do direito? Quando vamos pensar juridicamente, necessariamente precisamos, primeiro, observar os aspectos ligados à chamada narração jurídica. O pensamento específico é o pensamento primeiro da chamada narração. O ato de narrar existe obrigatoriamente, para que nós possamos convencer, bater as portas do poder judiciário, a necessidade de dizermos, relatar aquilo que efetivamente ocorreu e demonstrar que esse fato é um fato de natureza jurídica, inclusive. Sem a narração jurídica, não temos, sob qualquer hipótese, nenhuma possibilidade de convencer a ninguém de que aquele fato é um fato jurídico que importa efetivamente para ser apreciado pelo poder judiciário. Posteriormente, há a chamada dissertação ou também chamada argumentação jurídica. E essa argumentação jurídica está ligada ao fato de convencimento, de esclarecimento por parte daquele que tem a pretensão jurídica, para que o judiciário possa entender que esse aspecto de argumentação jurídica está de acordo com aquilo que coloca o direito. Bem, por fim, há a chamada injunção jurídica. E o que seria a chamada injunção jurídica? Seria exatamente o momento em que são colocados, por parte, no caso específico do advogado, as solicitações, os pedidos, os requerimentos. Aquele momento em que, ratificada toda a estrutura que foi colocada na narração jurídica e, posteriormente, foi colocado o aspecto argumentativo, há que se falar obrigatoriamente nos pedidos que vão ser colocados de maneira coerente. Essa é a lógica inicial do que nós chamamos de argumentação jurídica, de narração jurídica e da mesma sorte de injunção jurídica, que constitui aquilo que nós chamamos especificamente de pensamento jurídico. Ratifico, todo o pensamento jurídico se estabelece por meio da chamada redação jurídica com base nesses três elementos. Repito, na narração jurídica, na argumentação jurídica e, por fim, na chamada injunção jurídica. Esse pensamento é o pensamento que se estabelece por meio daquilo que nós especificamente descrevemos como aquilo que denominamos de texto jurídico em si. Bem, alguns colegas podem questionar, por exemplo, se todos os textos que estão ligados ao mundo jurídico são tidos como textos de redação jurídica. A pergunta é respondida especificamente com base nisso que eu acabei de colocar a todos vocês. Se houver essa lógica de teoria tridimensional do pensamento, haverá o que nós chamamos de narração jurídica. Se não houver, não há falasse especificamente de narração jurídica do ponto de vista do aspecto teórico. E é bom lembrar que existe uma redação chamada redação oficial. E essa redação chamada redação oficial é bem diferente da chamada da redação jurídica. E por que é diferente? Porque a redação oficial, ela se estabelece por meio do que nós chamamos do manual da presidência da República. A redação jurídica é utilizada por colegas advogados, operadores de direito, por magistrados, por membros do Ministério Público, ou seja, aqueles que efetivamente operam o direito no dia a dia. Aos servidores públicos é estabelecida uma outra redação, que é chamada redação oficial, como disse, estabelecida pelo chamado manual da presidência da República. E é importante nós falarmos algumas coisas sobre ela para diferenciar na prática da chamada redação jurídica. A redação oficial, como coloquei, ela se estabelece por meio do manual da presidência da República, principalmente nos primeiros capítulos. O primeiro capítulo do manual da redação da presidência da República traz os chamados princípios. Princípio da impessoalidade, princípio da padronização, princípio da uniformidade, e da mesmíssima sorte o chamado princípio da clareza. São os quatro princípios que regulamentam a lógica da chamada redação oficial. Então, todo e qualquer operador que vá fazer a chamada redação oficial tem que obrigatoriamente se ligar a tais princípios. Do ponto de vista do aspecto da padronização, que é um aspecto bastante importante, que diferencia, inclusive, que é um tema importante para diferenciar da redação jurídica, a padronização está intimamente ligada ao chamado padrão ofício. Todos já devem ter ouvido falar no padrão ofício, utilizado no próprio ofício, no chamado memorando, no aviso e em outros textos, como, por exemplo, exposição de motivos, também muito comum no dia a dia. Todas as vezes em que se pensa no padrão ofício, nós pensamos obrigatoriamente nos seguintes elementos. O primeiro deles é o próprio timbre, que está lá especificamente na folha inicial, a chamada logomarca. Lembre-se que, do lado esquerdo, existe lá o próprio documento, no caso específico, o ofício e, posteriormente, o número do ofício. E esse número do ofício, como os senhores vão perceber lá no Manual da Presidência da República, ele é feito pela numeração ligada ao ano e o órgão expedidor. Há também, no lado direito, local e data. Posteriormente, há o que nós chamamos de envelope, e esse envelope já é, por demais, importante, porque ele vai, naturalmente, estabelecer quem é o destinatário da chamada redação oficial. Já notem que é bem diferente da chamada redação jurídica, porque na redação jurídica não há falar-se, obrigatoriamente, nesses elementos todos que eu coloquei. O ofício, local e data, posteriormente, o aspecto ligado ao envelope, dando continuidade, existe, posteriormente, em relação à questão da redação oficial, um outro elemento que é o chamado assunto. Existe lá o assunto que é o resumo, especificamente, daquilo que vai ser colocado no ofício. E, posteriormente, existe o vocativo. Muito cuidado em relação ao vocativo, falaremos mais tarde sobre ele, como é que se faz um vocativo em relação à chamada redação oficial. Por fim, existe o próprio texto do ofício. E esse texto do ofício tem, obviamente, pelo princípio da própria impessoalidade, existe a natureza oficial, a natureza ligada ao Estado. Os interesses têm que ser, obrigatoriamente, dentro daquilo que o Estado coloca em relação ao que nós chamamos de redação oficial. Por fim, existe o que nós denominamos de fecho, também muito importante. Vamos voltar e vamos falar sobre como é que se faz o fecho na chamada redação oficial. E, posteriormente, há também a assinatura e o signatário. Notem, portanto, que a redação oficial e a redação jurídica têm uma diferença enorme. Existe um elemento ligado à redação jurídica, repito, teoria tridimensional do pensamento. Narração jurídica, dissertação jurídica e, da mesmíssima sorte, nós temos a injunção jurídica. Já na redação oficial, nós percebemos que o plano, o projeto é completamente diferente. Ele envolve todos os elementos que acabei de citar aos senhores agora há pouco. Há, inclusive, uma pergunta a respeito dessa diferença agora por parte de um aluno. Vejamos a pergunta. Qual a diferença entre um texto jurídico e um texto oficial? Excelente pergunta. Como nós acabamos de falar, a lógica da redação jurídica e da redação oficial é uma lógica bastante diferente. Como nós colocamos, a redação oficial está intimamente ligada àquilo que é estabelecido pelo manual da Presidência da República e é utilizada pelos chamados servidores públicos. Em ofícios, em memorandos, em avisos e tem aquilo que nós colocamos agora há pouco. Vamos repetir. A redação oficial, ela tem basicamente o padrão ofício. O padrão ofício vem com logotipo ou, da mesma sorte, a logomarca do órgão. Posteriormente, vem o número do documento, o nome do documento e a lógica dessa estrutura de formatação é o próprio nome em si, no caso, por exemplo, o ofício. Posteriormente, vem o número dele e vem o órgão expedidor, aquele órgão que expede, o chamado ofício. Posteriormente, local e data, do lado direito. Depois, há o chamado envelope, que é exatamente o aspecto de endereçamento. Por fim, vem o assunto e depois vem o chamado vocativo. Depois do vocativo, vem o elemento corpo de texto e, posteriormente, vem o fecho e o signatário com a assinatura. Veja que isso é utilizadíssimo por todos os servidores públicos. É fundamental que aquele que seja da área jurídica possa, inclusive, saber fazer, até mesmo para que ele possa, quando o servidor venha a fazer, verificar, conversar, trocar ideias para que o ofício fique efetivamente de acordo com a lógica daquilo que tem que ficar do ponto de vista do processo de comunicação estatal. No caso específico da redação jurídica, nós já falamos, é completamente diferente. Ela é utilizada por operadores do direito, repito, advogados, procuradores, magistrados, membros do Ministério Público. Esses colegas é que se utilizam desse raciocínio, desse tipo de texto que vem a materializar o chamado pensamento jurídico. E aí, como disse, teoria tridimensional do pensamento ligada à teoria tridimensional do direito, narração jurídica, dissertação jurídica e, posteriormente, a chamada injunção jurídica. Nós iremos, agora, discutir a respeito do que vem a ser, já que falamos em redação jurídica, o português forense. Esse nome, inclusive, português forense, vem exatamente porque é o aspecto da língua utilizada nos fóruns. E esse fórum, aqui, evidentemente, tem valor amplo, não necessariamente o aspecto físico, mas nos tribunais, em geral, em todas as, entre aspas, casas que estabelecem o que nós chamamos de direito, da chamada ciência jurídica. E esse chamado português jurídico, que não é redação jurídica, não podemos confundir, está ligado ao aspecto linguístico, à língua em si. Todas as vezes que nós falamos em língua, nós falamos de um processo de comunicação por meio de um determinado código. É bom lembrar que a língua é materializada por meio de um determinado código em si. Dessa maneira, quando falamos no código, nós falamos no significante e no significado. E o que é o significante e o que é o significado? O significante nada mais seria do que a letra e o fonema. Ou seja, a letra, a palavra em si, o verbo constar, por exemplo, quais são as letras que formam o verbo constar e quais são os fonemas. Eu acabei de falar constar, especificamente, da mesmíssima sorte, nós temos também o significado, o que vem a ser constar. Ao falarmos a respeito disso, nós falamos especificamente no código e o código é o primeiro elemento que constitui o processo de comunicação. Sem o código não há absolutamente como se comunicar, mesmo havendo locutor e interlocutor. Lembrando que na comunicação o código não necessariamente é um código verbal, mas como estamos falando do código verbal, da língua, nós vamos falar do português forense dentro do chamado código da língua. Então, quando alguém tem um desvio em relação ao código, existe um desvio em relação ao chamado português forense. E um exemplo clássico de desvio em relação ao português forense é o aspecto da própria grafia. Quando se grafa mal ou quando se pronuncia mal uma determinada palavra, há que se falar obrigatoriamente num equívoco em relação ao que nós chamamos de português forense. Um exemplo, um equívoco muito comum no mundo jurídico é alguém dizer récem, né? Recém, esse récem, o prefixo é o prefixo recém, recém e aí obrigatoriamente recém tem acento. Por exemplo, recém casado, quando alguém diz récem, e repito, muito comum em alguns tribunais, tem um equívoco em relação à questão da pronúncia da palavra. Esse equívoco é um equívoco não em redação jurídica. Notem, não é um problema do pensamento, de como o pensamento jurídico será estabelecido, mas será certamente um problema em relação à pronúncia da palavra em si. Isso é bastante grave e isso gera, não resta a menor dúvida, falta de credibilidade daquele colega que se utiliza da língua para fazer a operação ou a lógica de utilização dos argumentos do mundo jurídico. Um outro equívoco que é bastante comum é exatamente o equívoco em relação à chamada sintaxe. A sintaxe, é bom lembrar, dentro do aspecto linguístico, é a relação que as palavras têm entre si. Quando se pensa na análise sintática, esse sim que está aí, significa conjunto e taxe, construção e, portanto, construção em conjunto, um erro sintático é um erro de relação entre as palavras em si. Um exemplo muito clássico de um erro sintático em relação a português forense é o verbo constar. As pessoas têm a tendência, no mundo jurídico, de dizer assim, consta nos arquivos que... Bem, o verbo constar, segundo os principais dicionários jurídicos, inclusive o próprio dicionário Aurélio, que mesmo não sendo jurídico, tem uma tendência muito interessante para estabelecer a sintaxe do verbo constar, constar é de. Portanto, as informações não constam nos autos, as informações constam dos autos. Vejam que é um equívoco diferente. Em recém, que na verdade é recém, o problema foi na pronúncia, o problema foi na própria palavra em si. Em constar, em, o problema já não foi mais na palavra. Exatamente o problema aí já foi na própria estruturação textual. Cuidado em relação, repito, ao aspecto fonético e cuidado em relação ao aspecto sintático, porque eles podem comprometer a imagem daquele que se utiliza bem do aspecto linguístico. Bem, um outro problema é da chamada escolha vocabular. O jurista tem que tomar muito cuidado, no português florence, com a escolha das palavras. As palavras, em língua portuguesa, em qualquer outra língua, elas se estabelecem por meio do que nós chamamos de jargões técnicos. Alguns até chamam de juridiquês, de uma maneira, em alguns casos, pejorativa, em outros casos, não pejorativa. Mas, independentemente disso, quando se fala no aspecto jurídico, se fala especificamente do ponto de vista da escolha de uma palavra com base no aspecto científico. Então, quando pensamos, por exemplo, na palavra processos, muita gente tem a tendência, muitos estudantes, vocês que são estudantes de direito, confundir, por exemplo, os autos processuais com o próprio processo. Quando se faz isso, o erro também não é em redação jurídica. O erro é na chamada linguagem jurídica. E, ao falarmos na chamada linguagem jurídica, repito, nós falamos na língua, nós não falamos no pensamento. E aí, quando alguém confunde autos com o próprio processo, tem um problema em relação à semântica. Notem, o primeiro problema, como disse aos senhores, foi o problema em relação à fonética. O segundo problema foi em relação à sintaxe. Agora vem um outro problema, que é em relação à semântica. Quando se escolhe mal uma determinada palavra. Como se sabe, o processo tem um corpo abstrato. A definição de processo está ligada exatamente à própria definição trazida pelos teóricos no processo civil. O caso específico dos autos, os autos são a materialização do processo. Portanto, os autos são exatamente os elementos de folha materializáveis que estão ligados à abstração ligada ao processo. Portanto, ninguém pegaria especificamente um processo, mas pegaria os chamados autos processuais. Daí, digo, o erro, quando alguém confunde processo com autos processuais, está no aspecto semântico. Portanto, no chamado português forense, existem três cuidados que nós temos que ter. Quais são os três cuidados? O primeiro deles é na grafia, barra, a acentuação, pronúncia. O segundo deles é o aspecto sintático, que é a construção da palavra. E o terceiro deles seria especificamente o aspecto semântico, o aspecto da ideia. A ideia que é trazida pela lógica da chamada redação, do chamado português forense, que é diferente de redação jurídica. Bem, voltando à chamada redação jurídica, nós vamos então estabelecer aqui uma lógica, já que definimos o que é redação oficial, definimos o que é redação jurídica e definimos o que é português jurídico. Estabeleceremos agora uma lógica do que vem a ser especificamente dentro da ciência jurídica a redação jurídica. E nós não podemos, em hipótese alguma, falar em redação jurídica sem citar o Código de Processo Civil. Antigamente, nós citaríamos aqui o 282 do CPC. Agora, não faremos mais, porque temos o novo Código de Processo Civil, estaremos agora o artigo 319 do Código de Processo Civil. E esse artigo 319 do Código de Processo Civil traz praticamente a definição daquilo que vem a ser o chamado, ou a chamada redação jurídica. Vejamos então o 319. O 319 do novo CPC, que na verdade não teve qualquer alteração em relação ao aspecto textual do antigo 282, do antigo CPC, ele diz o seguinte, importantíssimo para vocês, principalmente que são estudantes de direito. Ele diz assim, a petição inicial iniciará, ou indicará. Nós pularemos propositalmente o inciso 1º e o inciso 2º, e é bom lembrar, já que não se deve falar inciso 1 e inciso 2. Seria um erro do ponto de vista do português forense, não é de redação jurídica. Então, antes até de adentrar o aspecto de redação jurídica, eu faço esse apontamento. Todas as vezes em que nós colocamos um substantivo, lembrando substantivo, uma categoria gramatical, um nome, artigo, por exemplo, é um substantivo, vamos lembrar que é artigo, o nome, né? E posteriormente vem um numeral. Esse numeral ordenará esse nome até o nono, dessa maneira, em relação à ordem. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, inciso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. A partir do nono, aí volta ao chamado numeral cardinal, não mais ordinal. Haverá uma ordem, mas por meio da cardinal. Então, como estamos falando do artigo 319, e 19, ou 319, seria depois de 9, portanto, numeral cardinal. Não se pode falar artigo, por exemplo, 11º, 14º, em hipótese alguma. Então, repito, artigo 319, mas vamos pular os incisos 1º e 2º. Porque incisos 1º e 2º, porque incisos 1º e 2º estão ligados ao aspecto da ordem do chamado numeral até o nono. Se vierem depois de substantivo, assim o será. Mas, voltando ao aspecto de redação jurídica. Pulemos o 1º e o 2º e vamos ao 3º e ao inciso 4º para que nós possamos entendê-los. O inciso 4º e o inciso 3º estabelecem o seguinte. Primeiro, o terceiro, a petição inicial, que é um texto de natureza jurídica, conterá, primeiro, o fato e os fundamentos do pedido. E, segundo, o pedido com suas especificações, que vem agora no inciso 4º. Bem, o que seria o fato? O fato seria exatamente o que nós colocamos como a chamada narração jurídica. Depois, ele coloca os fundamentos. Ora, o que seriam os fundamentos? Os fundamentos seriam exatamente a chamada argumentação jurídica ou também chamada dissertação jurídica. E, por fim, vem o inciso 4º com o pedido. O que seria o pedido? O pedido seria exatamente a injunção jurídica. Perceberam? Aí existe, obrigatoriamente, aquela lógica sobre a qual nós falamos, que seria exatamente o que nós chamamos de texto jurídico ou também chamado de texto de natureza jurídica. Bem, nós percebemos que na petição inicial ocorre isso, mas os senhores vão perceber que também em outros textos que também jurídicos são, ocorre isso. Vejamos, por exemplo, como é que a sentença se estabelece por meio de um texto de natureza jurídica. Vejamos. Bem, a sentença é estabelecida por meio do novo CPC por meio do artigo 489. Os senhores podem perceber aí em casa. O 489 também se estabelece por meio da chamada redação jurídica. Ele diz o seguinte, que são elementos essenciais da sentença. É como se nós olhássemos lá na petição inicial e lêssemos da mesma sorte. São elementos essenciais da petição inicial, aqueles três sobre os quais eu falei aos senhores. E há também da mesmíssima sorte na sentença com outros nomes. Veja o que diz o 489, que também é praticamente cópia do antigo CPC. Diz o seguinte, que na sentença haverá o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação, etc. O que é relatório? Ora, o relatório nada mais seria do que a chamada narração jurídica. Como a diferença sobre a qual nós vamos falar na próxima aula, de como é que se faz a narração numa petição inicial, como é que se faz uma narração na sentença, quais são as principais características, mas não deixa de ser narração. Da mesmíssima sorte, há no inciso segundo do 489, os chamados fundamentos da sentença. E esse fundamento seria especificamente a chamada argumentação jurídica, ou também chamada dissertação jurídica. Lá na petição inicial, nós nos lembramos muito bem que há os fatos, que há os fundamentos. Aqui também há os fundamentos. O nome seria o mesmo com esse aspecto de argumentação jurídica. E, por fim, no caso específico da sentença, há o que nós chamamos de dispositivo. Lá seriam os pedidos. E, especificamente, aqui nós chamamos de dispositivo. O que seria isso? A chamada injunção jurídica. Bem, agora nós verificaremos uma pergunta a respeito desse assunto por parte de um dos nossos alunos. Os artigos 319 e 489 do Novo CPC obedecem à lógica dos textos jurídicos? Sim. Como nós falamos, e para ratificar agora, em razão dessa pergunta, todos os aspectos ligados à chamada dissertação jurídica, argumentação jurídica, narração jurídica e, da mesma sorte, injunção jurídica, são estabelecidos, tanto na petição inicial, fato, valor e norma, da mesma sorte que acontece na sentença, com fato, valor e norma. Perceberam que, na verdade, só os nomes são diferentes? Mas a estrutura teórica é basicamente a mesma. Então, nós, juristas, temos que nos acostumar a esse tipo de pensamento. Como vocês puderam perceber, também nos artigos, no 319, há lá, por exemplo, o valor da causa, há lá também, por exemplo, o endereçamento. Todos esses aspectos estão ligados a um plus, ou seja, a um aspecto processual que está ligado a um pressuposto da própria petição inicial. Mas a base de todo o texto jurídico se estabelece por meio daquilo sobre o que nós falamos agora há pouco, tanto na sentença quanto na chamada petição inicial. Em português forense, existem alguns problemas, entre os vários, que são estabelecidos e, inclusive, recebo alguns e-mails de alguns alunos, me perguntam, assim, com uma certa constância de algumas dúvidas em relação a alguns equívocos em relação, repito, não mais à redação jurídica, mas ao chamado português forense, principalmente do ponto de vista da análise sintática, principalmente do ponto de vista da sintaxe. E quais são esses problemas? Um desses e-mails, eu pude observar aqui a pergunta de, professor, quando é que eu uso ex-que? Lá na argumentação jurídica, é muito comum que muitos colegas advogados se utilizam do ex-que como se esse ex-que fosse por quê. Mas será que ex-que é por quê? Um exemplo clássico da utilização. Fulano tem razão, por exemplo, ex-que a própria lei assim o coloca. Fulano tem razão, eis que a própria lei o coloca. Nós podemos observar aí que são duas orações, né? Lembrando que oração tem sujeito, tem verbo, e essas orações, com sujeito e verbo, se estabelecem de maneira, nesse caso aí, de causa e consequência. Olha, ele tem direito, seria a consequência, por quê? Em razão de quê? Tendo-se em vista que, dado que a própria lei estabelece. E esse ex-que é utilizado como um elemento conectivo, muito utilizado no mundo jurídico. Mas será que ele está correto, segundo a norma culta? Segundo a norma culta, os colegas operadores de direito tomem muito cuidado com esse ex-que como elemento de conjunção, ou marcador de causa. Não é. Ex-que é outra coisa, não tem a menor relação com o porquê, embora seja muito usado. Ex-que estabelece uma relação que nós chamamos de relação declarativa, ou seja, de apresentação. Então, quando alguém diz, por exemplo, ex-que João chegou, ex-que o magistrado já está no tribunal. Quando eu digo, ex-que o magistrado já está no tribunal, esse ex-que que está demonstra exatamente um aspecto declarativo. Declara, o advogado ou magistrado está aí, ex-o advogado, ex-que João saiu, ex-a forma com que ele fala. Esse ex é tome, olhe, observe, verifique. Não tem relação, portanto, com esse porquê. Daí, quando alguém diz que ele tem razão, que o proponente tem razão, ex-que, esse ex-que tem que ser substituído por porquê. Então, da mesma forma, porquê, dado que, retire esse ex-que, porque esse ex-que é visto hoje em dia como um desvio gramatical ligado ao chamado português forense. Repito, não a redação jurídica, mas ao chamado português forense. Um outro equívoco também muito observado, inclusive também que serve como base para as perguntas que tenho recebido, é a utilização do posto que. Quando é que eu uso posto que na chamada redação jurídica, muito usado no mundo jurídico também, dizia o de natureza sintática. Vejamos. Esse posto que é utilizado em língua culta, formal e, portanto, jurídica, como elemento concessivo. Veja que o ex-que é utilizado coloquialmente, de maneira errada, como elemento causal. E acontece a mesma coisa coloquialmente com o posto que, que, como diz, tem relação concessiva. O que é a concessão? A concessão seria, na verdade, uma quebra de expectativa. Quando se fala em concessão, se fala obrigatoriamente num aspecto ligado à ideia de se esperar algo e aquele algo que não, que se espera, não acontece de fato. Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Compra-se, em razão de um determinado contrato, de compra e venda, compra-se um automóvel. O que é que se espera? Obtenção do automóvel. Então, se diz, embora eu tenha comprado o automóvel, não obtive. Ora, esperava-se o quê? Ao se comprar um automóvel. Que se obtivesse o automóvel, não se obtém o automóvel. Consequentemente, houve uma quebra de expectativa. O ideal aí seria uma conjunção com o mas, porém, são conjunções adversativas. Mas a concessiva também aí é possível, porque estabelece a ideia de quebra de expectativa. Qual a conjunção que eu poderia colocar? Exatamente a conjunção posto que. Posto que eu tenha adquirido, tenha pagado o automóvel, não consegui recebê-lo. Sim, posto que. Esse posto que é embora. E no mundo jurídico, ele é utilizado como se fosse por quê. Ele é utilizado naquela frase que coloquei agora há pouco, na seguinte estrutura. Alguém diz, recebi o automóvel, posto que fiz o pagamento. Ora, mas recebi o automóvel, posto que fiz o pagamento, é absolutamente incoerente, porque o posto que estabeleceria a ideia de concessão, segundo a norma culta. Então, é bom lembrar. Eis que não é causa. Não se pode usar eis que como se fosse por quê. Esse eis que está ligado à ideia de apresentação. E o posto que, que também seria um outro desvio de natureza sintática, também não é utilizado como causa. Ele é utilizado como concessão. posto que é utilizado como embora. E talvez você me perguntasse por que as pessoas usam tanto no mundo jurídico esse posto que com valor de causa, com valor de porquê. Basta nós observarmos, Vinícius de Moraes, quando se verifica o soneto da fidelidade, se observa ao final que seja eterno posto que é chama. Quando alguém diz e que não seja eterno posto que é chama, esse que não seja eterno, dá a ideia especificamente de que, obviamente, a coisa vai acabar. Posto que é chama, a chama, metaforicamente, tem a tendência de um dia se apagar. É a lógica da chama. Veja que Vinícius de Moraes, que era diplomata, se utilizou especificamente do posto que como se fosse por quê. E aí, a saída de muita gente para dizer por que esse posto que estaria correto. Mas é bom lembrar que isso é um texto de natureza filosófica, é um texto de natureza não jurídica, é um texto de natureza literária. E aí, Vinícius se utilizou especificamente desse posto que e isso não deve ser utilizado no texto jurídico, tendo-se em vista que se trata de um texto com literalidade. Você me perguntaria, existe algum autor literário que se utiliza do posto que com esse valor de concessão? Sim. Se nós observarmos, por exemplo, em Reis Surreição, Machado de Assis se utiliza do posto que com esse valor de concessão, que é o valor correto. A viúva teve excelente recepção, embora, e ele não usa embora, ele usa posto que, ela teve excelente recepção, posto que estivesse triste e preocupada. Posto que estivesse triste e preocupada. Note que Machado de Assis se utiliza desse posto que com o valor correto, que é o valor de embora. Bem, vejamos agora a pergunta de um dos nossos alunos aqui em relação à questão da aula. Há alguma crítica do ponto da teoria de redação jurídica a se fazer sobre o artigo 319 do novo CPC? Excelente pergunta, inclusive. Há uma crítica, aliás, é uma crítica acadêmica, naturalmente, é uma crítica que faz com que nós tenhamos que refletir um pouco mais sobre a própria escrita desse artigo. Literalmente, esse artigo traz uma problemática em relação à teoria sobre o que nós falamos, que é a teoria tridimensional do pensamento. Quando se fala especificamente a respeito da argumentação jurídica, se fala a respeito da narração jurídica e da mesma sorte da injunção jurídica, o que se espera? O que se espera é o que nós chamamos de paralelismo em relação ao pensamento. Observe que todos eles, todos esses elementos de informação, de pensamento, isso é o mesmo valor. Quando nós pensamos na narração, nós pensamos que primeiro vem a narração como elemento que relata, nós vamos, inclusive, falar na segunda aula sobre ela com mais profundidade, depois vem a argumentação como elemento que tenta esclarecer e, portanto, convencer, falaremos sobre isso na terceira aula, e, posteriormente, existe a injunção, também na terceira aula, que nós iremos falar, que estabelece a ideia da finalização do pedido, no caso específico, da petição inicial. E, claro, nós pensamos que, do ponto de vista da lógica, esses três tivessem paralelismo. Mas o que vem a ser paralelismo para que nós possamos ratificar essa crítica? Quando nós falamos em paralelismo, segundo o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, paralelismo está ligado à ideia de sequenciação mesma, de estruturas que têm o mesmo valor. Como falei, esses três elementos do pensamento citados agora por nós têm exatamente o mesmo valor. Mas veja o que que o artigo 319, da mesma forma que o próprio 282 fazia antigamente, o que o 319 também faz. No inciso terceiro, o fato e os fundamentos do pedido. E, depois, o próprio pedido no inciso quarto. Ora, mas não seria o ideal que se colocasse, do ponto de vista da lógica, do pensamento? É bom lembrar que o pensamento é exatamente materializado por um texto no mundo jurídico, não só no mundo jurídico, mas especialmente na nossa aula aqui do mundo jurídico. Não seria o ideal que nós colocássemos o inciso terceiro para o fato e, posteriormente, colocássemos um inciso quarto para fundamentos jurídicos do pedido? E, aí, sim, o inciso quinto para o próprio pedido? Por que isso? Porque fatos e fundamentos do pedido não se estabelecem na mesma coisa. Veja que, lá na sentença, quando se fala no relatório e quando se fala na fundamentação, eles estão exatamente em incisos diferentes. Aqui não estão, o que geraria, por óbvio, um elemento ligado a uma crítica, crítica que eu diria ser bastante pesada e que é um equivo por falta de paralelismo. Já que todos estão ligados exatamente à mesma estrutura, têm o mesmo nível do ponto de vista semântico, ou seja, da ideia, cada um deles deveria estar em um dos incisos. E, se cada um deles deveria estar em um dos incisos, como está lá no artigo que comporta a sentença e aqui não está, essa é a crítica que, inclusive, do ponto de vista acadêmico, pode ser feita em relação ao artigo 319. Obviamente, isso não prejudica o aspecto jurídico, obviamente, isso não prejudica a lógica do advogado no dia a dia, mas não resta dúvida que, do ponto de vista técnico, traz considerações bastante desagradáveis, do ponto de vista da lógica, para aquele que é operador do direito, pensante jurista, que pensa especificamente o direito e, principalmente, para quem é estudante de direito que não vai entender especificamente o porquê desses dois elementos, do ponto de vista da redação jurídica, estarem no mesmo inciso, já que os dois têm uma relação diferente, eles têm, embora estejam interligados, os dois deveriam estar incisos diferentes. Bem, nós vamos agora concluir a nossa aula, a primeira aula, em que nós discutimos sobre a diferença entre a redação jurídica, o português forense e a chamada redação oficial, em que nós ilustramos especificamente qual que é a lógica da teoria da redação jurídica, por meio, inclusive, de artigos do novo CPC, estabelecemos a lógica do que vem a ser a chamada redação oficial, com base especificamente do manual da presidência da república e falamos também sobre aspectos, principalmente de natureza sintática, do ponto de vista do chamado português forense. Na próxima aula, agora, iremos discutir com os senhores a respeito de português forense e também na chamada descrição jurídica, que é um dos primeiros elementos que estão estabelecidos por meio daquilo que nós denominamos de petição inicial. Então, nós nos encontramos na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?